Aí ó, pessoal do CAC Raiz, que por sinal vai se inscrevendo no canal aí, youtube.com.br CACN10 é o seguinte, solta aí, Bosco, vambora, mete bronca. Aí o goleirão meteu com a mão, aí veio, deu um chapéu, deu dois. Caraca, golaço, velho. Mas é dois contra dois? O goleirão meteu, não, é um contra um. É um contra um. É um contra um. Um contra um. Um contra um. Eu gosto disso aí. Eu fazia muito isso. Um contra um, enfrentar que é legal. Parabéns pra ele que fez um golaço. Vamos pro segundo. Aí ó, lotado. Meu Deus, que golaço. Esporte Clube Tiradentes, que golaço. Que golaço, mas eu acho que... Olha só que golaço. Que golaço, cara. E lotado. Lotado o estádio ou não? Dá uma olhada, ó. Lotado ou não? Ele veio, tirou. Que golaço. Olha lá, Miller. Golaço, 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 golaço. E aí o zagueirão. Vamos lá. Vamos aí. Deve ser alguma fábrica. Que gol, porra. Ela tirou. Cortou a bola no meio. Fez um gol incrivelmente maravilhoso. Ó, ó, ó. Que gol lindo, cara. Parabéns. Aí vai mandando também depois. Vocês falando sobre os gols. Você conversando entre vocês. Manda pra gente a resenha de vocês no vestiário. Os bastidores que vocês têm aí. Pra que a gente possa mostrar a vocês. Aí dominou com a esquerda. Bateu. Nossa, mãe do céu. Olha a torcida lá no fundo. Aí já... Não sei se é Brasil não, hein. Não sei se é Brasil não, hein. É, mas ó. Dominou com a esquerda. Bateu. Só golaço hoje, hein. Crack Raiz arrebentando. O goleirão foi bem ainda. Golaço, golaço, golaço. Que gol bonito, cara. E bastante gente, hein. Isso aí faz tempo, esses gols, né. Porque hoje não pode mais, né. Aglomeração, né. Que fase que nós estamos, né. F*** que pariu. Vontade de jogar bola também. Aí dominou o sete. Dominou. Olhou. Bateu de três dedos. Bateu na trave? Ou deu gol? Deu gol. Olha lá. Remanescente um. Vamos ver. Ó, meteu de três dedos. E fez a curva. Ah, não. A bola... Então, mas como que o cara viu que... Contra São Carlos. Vamos ver se ela que ficou dentro do gol. Deixa eu olhar bonito. Ah, não. A bola já tinha entrado. A bola bateu lá dentro. Golaço, golaço. Ó, dominou. Nossa, ele deu três chapéus. F*** que golaço, agora que eu vi. Deu dos dois o totózinho no meio. Deu um chapéu no cara. Que isso, que gol maravilhoso. Até os passarinhos das árvores. Olha lá, os passarinhos todos das árvores, olha lá. Aí, tocou. Aí, tocou, dominou. Cara, vocês veem hoje no futebol brasileiro, gols assim? Eu não vejo, cara. Eu não vejo. Desculpa, mas eu não vejo. Eu não vejo o Luan, não vejo o Pablo, não vejo ninguém fazer gols assim. Os caras fazem gols de uma maneira que a gente fazia antigamente, cara. Ó a batida de três dedos, cara. Golaço, cara. Todos os gols foram gols de fora da área. Batendo forte. É uma coisa impressionante. Que legal. Parabéns a todo mundo aí. E continua se inscrevendo aí no canal. E mostra os bastidores pra gente. Quem é o treinador, quem é o mais novo. O que vocês querem. Vem com a gente aí, valeu? E usa a máscara, hein?